Música Que característica define melhor a personalidade do brasileiro? Perseverante Hospitaleiro, compreensível Bonito E o jeito alegre e otimista do brasileiro não é só uma sensação de quem passa por aqui Uma pesquisa mostra que o Brasil é líder por oito anos consecutivos no ranking mundial Que mede a sensação de felicidade para um futuro próximo Os brasileiros deram nota 8,8 para a vida que devem levar nos próximos cinco anos Enquanto a França, por exemplo, deu nota 6,8 O brasileiro é octa campeão mundial de felicidade futura Isso reflete um pouco apelidos que são dados com frequência ao nosso país O país do futuro O brasileiro profissão esperança E eu acho que capta um aspecto cultural E essa positividade que nós brasileiros temos De achar que o futuro vai ser melhor, etc Para este representante comercial, a melhoria de renda foi o principal motivo para se sentir mais feliz E ter mais esperança no futuro O pai de Bruno é pedreiro e a mãe trabalhava como doméstica Com o ProUni, ele conseguiu uma bolsa para estudar publicidade em uma faculdade particular Hoje a renda do Carioca é de 6 mil reais por mês Eu consegui bons empregos, na verdade eu faço estágio desde o primeiro período da faculdade E através dessa experiência que eu adquiri depois de ter entrado na faculdade Hoje eu estou bem empregado, então a minha renda hoje foi compatível para que eu pudesse comprar um apartamento Para que eu pudesse comprar um imóvel A Secretaria de Assuntos Estratégicos confirma De 2003 a 2012, a renda do brasileiro cresceu quase 52% O bibliotecário Alessandro também sentiu que o nível de vida tem aumentado nos últimos anos Para ele, o principal motivo é o investimento em educação Eu acho que pela educação, pelo estudo, as pessoas podem ter uma oportunidade Assim como eu tive, de poder crescer, de poder melhorar, de poder evoluir na vida 138 países participaram da pesquisa sobre o nível de felicidade E se no estudo a nota do Brasil ficou um pouco abaixo de 9 Nas ruas, alguns cariocas se mostram ainda mais otimistas A minha felicidade, eu acho que tende a melhorar, né? Vai dar certo que se eu correr atrás e tentar de verdade, eu vou conseguir o que eu quero Eu sempre creio nas coisas positivas, né? Eu acho que você sempre tem coisas boas a receber de tudo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho